Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla, esse jogo que, hum, delicinha, chegou finalmente Vai estar sendo lançado oficialmente agora no próximo dia 10 de novembro, né? E caramba, que empreitada! Agradeço em primeiro lugar vocês que me acompanharam desde a época dos rumores Depois que o jogo foi revelado, ficamos aí cobrindo tudo, né? Atualmente o canal tá com mais de 100 vídeos e o jogo nem saiu oficialmente ainda E tudo isso é graças a vocês, é pra vocês que a gente faz E obrigado pelo feedback tão positivo e carinhoso que vocês têm me dado, pessoal Graças a Ubisoft Brasil que nos cedeu essa oportunidade, nós estamos com o jogo, né? Testando, jogando em antecipado E eu quero fazer umas coisas diferentes, né, meu? Geralmente eu testo em todos os jogos de Assassin's Creed como é a experiência sem HUD Então aqui tirei todo o HUD do Valhalla pra gente ver o que mostra, o que não mostra, né? O que zero HUD traz pra ajudar o jogador Ou mesmo, né? Traz nada pra ter uma experiência mais imersiva, enfim, não sei Se der bom o vídeo, beleza Se não der, a gente sai correndo desse forte aqui Que esse forte, pessoal, é um lugar feito pra incursão, tá? Então tem algumas portas que com certeza eu não vou conseguir abrir Aquela, um monte de coisa Mas eu espero que eu consiga fazer um gameplay da hora Eu não testei ainda sem HUD, né? Não fiz nenhuma incursão sem HUD Vou tá fazendo a primeira vez aqui com vocês Espero que vocês gostem, tá? Então bora lá, sem muita enrolação, mano Já tô com a minha Eivor Maravilhosa, lindíssima, espetaculeira E ali em cima tá o Odobrogodomano, ó Ah, olha só Eu tô com zero HUD Então já dá pra perceber que Os detal- Ah! Olha aí Mesmo sem HUD, pessoal Pontos obrigatórios Ele mostra Olha aí Estamos usando a atualização mais recente do jogo 1.0.2 E aqui claramente, ó Pontos específicos Ele vai continuar mostrando Mesmo com zero HUD Beleza, vamos lá Deixa eu desmarcar tudo do mapa Vem cá, vem cá Cadê mundo? É aqui mesmo Mundo, remover todos os marcadores Beleza Então vamos lá, pessoal Eu tô rodando na versão de PC Tá, galera É... E as especificações do meu PC Tá tudo ali embaixo, tá? Eu tô rodando em 1.440 Olha, já tem inimigo aqui Ah, olha aí Isso é legal, cara Isso é legal Mesmo sem... Mesmo na verdade, né O olho de Odin funcionando Ele não detecta inimigos Isso é legal Beleza Tá, começamos bem Começamos bem Opa, opa, opa Cara, eu não consigo ver Será que eu atinjo? Bom, não sei, mano Não dá pra saber, né, mano Então eu não vou fazer besteira Peraí, sobe Eu ouvi dizer Que tem uma árvore Que segura tudo O que foi criado E aí tem uma serpente Quase parece a história da maçã É Da hora o comentário dos caras Mano, se eu pegar esse maluco aqui Aquilo ali vai me ver Certeza, meu Então eu acho melhor A gente tentar pegar ele primeiro Claro que vão ver Não viu? Beleza, deu tempo Você me viu, né Caraca, mano Não me viu também Bom, vamos lá Deveria ter me visto, né Ó, os tesouros Dá pra ver Legal Puta, não dá pra matar dois Cara, não Beleza Beleza Vambora Vai me ver, será? Vai, com certeza Com certeza Toma, toma Toma Isso é legal Tá, os que estavam aqui já eram Beleza Tem muita pilhagem aqui Se a tripulação ajudar É pra levar tudo pro barco Aqui eu vou precisar da galera Lembra que eu falei pra vocês Que tem lugares Que não adianta Na incursão Você não consegue Abrir sem a companhia dos amigos Ali era um daqueles lugares Deve haver barras Do outro lado Oi Quem tá me vendo, mano Seja meus olhos Deixa eu ver Então a gente já consegue Ter uma ideia Do que o HUD mostra Do que o... Ah, aqui, ó Vamos entrar por aqui Deixa só aqueles malucos Passar ali, ó Acho que dá pra arrebentar Esse vitral Puta, tá fechado Não dá, mano Abraço Cara, não vai dar pra... Certeza, não vai dar pra entrar Nesse lugar Sem ter chamado Os companheiros Mano, é muito gostoso Fazer isso Na moral Olha lá Praticamente, pessoal Dentro desses lugares De incursão É isso mesmo, caras Vai precisar dos amigos Não vai ter como Opa Ou vai Aí Vai sim, mano Vai ter como sim Beleza Aí, ó Mas não dá pra saquear Porque vou precisar De mais gente Vai na mococa e dá Vai na mococa e dá Vai na mococa e deu Esse cara tem nível de poder Bem maior que o meu Mas vocês viram só Se a gente desbloqueia Aquela habilidade Dá super bom Você não vai me ver Você não vai me ver Você não vai me ver Você não me viu Aê Mano, tem dois aqui Um pelo menos Vai Beleza Caras Eu vou chamar Eu vou chamar a galera Porque Eu não vou conseguir Saquear nada Fogo no parquinho A galera chegou aí Bem-vindo, rapaziada Isso é bom demais Bora lá Agora eu acho que eu consigo saquear Eu chamo alguém Agora dá Mano, a trilha sonora Velho E aí, grandão Já era Lá 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 tem tesouro Bora Agora eu consigo abrir isso aqui E aí Vem aqui Você não vai me ver Para isso Está aqui Está alião Me ajuda Me ajuda aqui Beleza Lembrando que essas riquezas Pessoal É imprescindível Que vocês peguem Porque é com elas Que vocês vão conseguir Melhorar o que? O assentamento Ó Lá embaixo Opa 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 Mano Cara chato Irmão Boa Boa Ó Tem riquezas aqui Mano A trilha sonora É Espetacular Espetacular Mano Anda Vem me ajudar Tá trancado isso? Ah não Ah não Aí Me dá uma mão Aqui Ok Ok Acho que agora Falta um só Mano Se eu não Opa Serei Lá Não 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 tá aparecendo Nada na tela Pessoal Não se esqueçam Tá sem range Mas normalmente Aparece Tudo que você tá ganhando Ó Tem mais um Lá Mano Mano Tem algo lá Embaixo Peraí Ah Ali Ah Tem uma entrada Mano Vamos pra entrada Tá debaixo da terra Peraí Deixa eu ver onde é Ué Não tinha uma entrada Mano Eu jurava Que eu vi uma entrada Vocês não viram? Ah Mano Olha essa música Velho Caraca Brabo Ó Galera Encontramos um livro De aptidão Livro de aptidão Né Vocês vão achar no mapa Com esse símbolo aqui Ó Tá vendo? Ele É Eles Né São o que vão nos permitir As novas É que aqui é diferente Aptidão é uma coisa A habilidade é outra Lembra aqueles golpes especiais Que tínhamos em Odyssey Que a gente apertava Com os gatilhos específicos Aqui é chamado de aptidão Tá? Então é com esses livros Que você aprende Aquele tipo de Esse tipo de coisa Então vamos lá Olha essa música velho Então agora Se eu entrar aqui em aptidões Pessoal Olha só Brotou mais uma E o que que essa daqui faz? Peraí 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 Ó Bom Vamos colocar ela já aqui Que louco Mergulho das valquírias Estouro 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 E deu bom Deu super bom Cara Deu super bom Eu acho que agora A gente encerrou Fez tudo Né? É Eu acho que a gente Fez tudo mesmo Com certeza Fizemos tudo Galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Quero agradecer Cada um de vocês Por terem acompanhado Esse vídeo Não esqueçam De deixar o seu like E ó A partir dessa semana Cara A gente vai ter Muito conteúdo Muita live É Eu fiz uns vídeos De série e tal Mas eu quero Estar zerando com vocês Em live Que eu acho que Vai ser bem mais divertido Né? Se vocês estão de apoio Se estão de acordo Né? Comentem aqui Hashtag Valhalla Beleza? Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo A galera do Telegram Tá te esperando Os links todos Na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Pessoal Valeu! E aí Tchau